Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Um debate de ideias, de prazos, de como fazer da capital um lugar melhor para todos os gaúchos e para quem nos visita Esse debate está sendo transmitido ao vivo na Rádio Gaúcha e em imagens em GZH Lá na redação, os jornalistas que compõem o GDI, Grupo de Investigação da RBS Estão atentos, ouvindo e checando as informações que serão trazidas pelos candidatos A gente tem as imagens, inclusive, lá na live em GZH, que são sete pessoas acompanhando tudo e conferindo se é isso mesmo O material que será publicado ao longo do dia em GZH Temos aqui no estúdio da RBS TV, onde nós estamos nessa manhã, como é de prazos, ouvintes, convidados da Rosane Apresenta cada um deles para a gente, Rosane, bom dia Muito bom dia, Andressa, bom dia a todos Nós temos aqui o público que acompanha na condição de ouvinte, de eleitor, de telespectador E são eles, Hélio Bandeira Filho Eu peço que vocês levantem a mão aqui para quem nos acompanha em imagens Posso ver quem é quem aqui Francisco Fiburg, Rosaura Rolim Cavalheiro, Alexandre Potes de Almeida, Rubem Jair Kuhn, Katia Fetzer, Ana Luíza Pereira, Marcelo Bastos E, não, Marcelo Bastos não veio, tá? E Maria Elcira Estão eles aqui, obrigada, Rosane, por apresentá-los nessa manhã aqui para a gente Bom, vamos às regras do debate Nesse primeiro bloco, cada candidato terá um minuto para os cumprimentos iniciais A ordem será a mesma da posição de cada um aqui no estúdio, sorteada antes, em reunião com os partidos Na sequência, todos responderão a perguntas feitas pela produção do debate e sorteadas na hora Elas estão aqui do meu ladinho, na urna Depois de responder, haverá um debate entre o candidato e um concorrente Dessa vez, nós temos dois cronômetros Quer dizer, cada candidato fará gestão do seu próprio tempo Eu vou interferir o mínimo possível, apenas para manter a ordem E também para voltar para o tema proposto, caso os candidatos passem para outros assuntos Cada concorrente poderá ser escolhido mais de uma vez E aí, até não ser escolhido para o debate O segundo bloco terá perguntas, respostas e, de novo, debates Tema livre, escolhido pelos candidatos e candidatas Depois da resposta, os dois farão um debate direto Cada candidato poderá ser escolhido mais de uma vez para o debate Ou não ser escolhido No terceiro bloco, quem pergunta são os comunicadores da Gaúcha e do grupo RBS Que estão conosco aqui na plateia O sorteio dos nomes será feito ao vivo E a pergunta encaminhada diretamente ao candidato já escolhido por sorteio Depois de responder, haverá um debate direto entre o candidato e um concorrente Para o debate E para encerrar, cada um terá um minuto para as considerações finais Por enquanto sentados, faremos agora os cumprimentos iniciais Peço que peguem seus microfones, candidatos A gente vai ter um minuto, começando pela ordem Aqui quem está mais perto de mim Candidato Sebastião Melo Um minuto a partir de agora, bom dia Bom dia a todos Quero em meu nome, em nome da minha vice Betina Cumprimentar a Gaúcha por mais essa iniciativa Saudar o dia nacional do rádio E dizer o seguinte Acho que debate, especialmente na reta final A gente está aqui para dizer O que fazer, como fazer e de onde vem o dinheiro Um dos grandes gastos da classe política É dizer uma coisa na eleição e fazer outra depois da eleição Eu sou candidato à reeleição Tenho que responder pelos quatro anos da gestão Coisas que assumimos lá em 2020 E evidentemente apontar soluções Porque o déficit é sempre grande em qualquer área da cidade Não adianta dizer que vai acabar com a fila Se não tem dinheiro para a saúde, suficiente Não adianta dizer que a passagem vai ser zero Se não tem dinheiro para isso Então é nesse caminho, é nesse diapasão Que nós estamos aqui para debater Colocando as nossas diferenças com muito respeito Porque eu acho que a democracia requer isto É um debate elevado e é o que nós estamos tendo aqui em Porto Alegre Muito obrigado Sim, fechamos um minuto Agora a candidata Maria do Rosário Bom dia, um minuto a partir de agora Bom dia Andressa, bom dia a todos e todas que acompanham Senhores e senhoras Eu sou uma candidata pela mudança de Porto Alegre Para agregar desenvolvimento e dimensão humana à gestão pública As pessoas precisam ser cuidadas, atendidas nas suas necessidades De um lado há um projeto hoje governando a cidade que é cada um por si A mãe que procura uma vaga na creche A pessoa que não consegue que a prefeitura limpe o lixo das ruas A situação das pessoas que estão esperando por uma consulta especializada E a atual gestão diz que não pode fazer Os problemas de Porto Alegre nunca foram só dinheiro Tinha dinheiro na conta, mas não foi feita O que deveria ser feito, que era a manutenção do sistema de proteção contra as cheias A privatização do DMAI não pode acontecer Porto Alegre tem que voltar a se orgulhar de ser uma cidade Referência do orçamento participativo e da qualidade de vida E o que eu proponho é uma mudança segura Com experiência e capacidade de diálogo com o governo federal Com a cidade e com todas as suas forças vivas Muito obrigada Agora, candidato Felipe Camosato Bom dia, um minuto Bom dia Andressa, bom dia a todos que nos ouvem Cumprimento em nome do meu nome e no nome da Raquel Ibalma Que é minha vice E eu quero iniciar dizendo que nós estamos diante de um jogo viciado Nós temos aqui a Juliana Brizola Que foi candidata a vice com o Melo em 2016 O Melo que governa a cidade hoje O Melo que foi vice do Fortunati Que era PDT e que hoje apoia o Marido Rosário Que governou por 16 anos o PT Porto Alegre Ou seja, é um jogo viciado de mesmas caras Mesmas legendas e as promessas que eles estão fazendo E farão ao longo desse programa aqui Serão promessas para resolver problemas Que muitos eles mesmos ajudaram a criar E por isso que eu acho que a gente tem que votar por um outro caminho Para esperar resultados diferentes E por isso eu quero me apresentar mais uma vez Eu sou Felipe Camosato Sou candidato pelo Partido Novo Tenho 36 anos Sou marido da Teodora Sou pai da Catarina De dois anos e meio E sou administrador Formado pela Urgs Tenho pós em finanças E também uma pós no exterior Em liderança competitiva E por isso eu quero contar com o teu apoio E com a tua atenção Para que a gente possa conversar sobre Porto Alegre e seus problemas Obrigada, candidato Fechou um minuto Agora para fechar os cumprimentos iniciais Candidata Juliana Brizola Bom dia Um minuto Bom dia Andressa Bom dia Rádio Gaúcha Bom dia a todos que nos escutam É um prazer poder voltar aqui Juliana Brizola 49 anos Sou mãe do José Inácio Da Angelina Sou formada em Direito Tenho mestrado em Ciências Criminais Já fui vereadora Deputada Estadual E hoje me coloco como candidata A prefeita de Porto Alegre Junto com o doutor Tiago A coligação PDT União Brasil PSDB E Cidadania A gente se apresenta como uma opção Para o eleitor Trazendo muita vontade De mudar a nossa cidade Enfrentando os seus problemas crônicos Mas também uma reconstrução Que vá além Que a gente consiga resgatar Aquele orgulho de ser porto-alegrense De poder andar nas ruas com mais segurança E sobretudo segurança Essa palavra tão importante Que as pessoas tenham segurança De que não vamos passar de novo Pelo que passamos em maio passado Muito obrigada candidata Assim fechamos a série dos cumprimentos iniciais Vamos para o debate em si Vamos trabalhar Vamos a pergunta da produção Cada candidato agora em ordem Já sorteada A primeira a responder É Maria do Rosário A senhora pode já se posicionar Por gentileza de pé aqui A senhora terá um minuto Para responder a pergunta Que eu tirei agora Aqui da nossa urna A pergunta é Atualmente a população Em situação de rua De Porto Alegre Tem como opção As vagas para pernoite Em albergues Ou em pousadas Conveniadas à prefeitura Qual o seu plano Para reduzir o número De pessoas vivendo Nas ruas da capital E como a FASC A Fundação de Assistência Social E Cidadania vai funcionar Em uma eventual gestão Um minuto e meio A partir de agora Obrigada Eu vou reorganizar O sistema de assistência social O SUAS A partir da LOAS Da Lei Orgânica de Assistência Social Eu sou uma deputada federal No sexto mandato Eu votei a LOAS A Lei Orgânica de Assistência Social E fui ministra E na área de direitos humanos Eu fui responsável Pela política nacional Da pessoa em situação de rua Então eu sei a importância De termos a ação rua O consultório de rua E a abordagem precoce Nenhuma família Tem que se alojar na rua Nós temos que abordar No primeiro momento Quando chega na rua Para não se instalar Nenhuma pessoa É claro que as pessoas Em situação de rua Elas estão muitas vezes ali Com circunstâncias De drogadição De álcool De empobrecimento Vindos de outras regiões A assistência social Que é a política pública Mais completa É que faz essa abordagem O que não pode acontecer É o convênio com quem Não tem expertise E não faz um trabalho correto Como por exemplo Aconteceu com a pousada garoa Eu jamais teria feito Um convênio com a pousada garoa Com um lugar Onde as pessoas foram colocadas E houve um alerta Do Conselho Municipal De Assistência Social E da FASC De vários assistentes sociais E as pessoas lá dentro 11 mortes É impossível fazer política social Sem ouvir técnicos Eu teria ouvido As assistentes sociais Porque elas sabem Indicar ao gestor O que é melhor Eu vou fortalecer O Conselho Municipal De Assistência Social E fazer da FASC A verdadeira gestora Com concurso público Inclusive Para novos assistentes sociais Homens e mulheres Na linha de frente E fazer convênios Que tenham lastro Obrigada, candidata Com quem a senhora Quer debater sobre esse tema? Candidato Sebastião Mello O senhor Por favor Se posiciona aqui No estúdio também Deixa eu explicar Para os nossos ouvintes E para os candidatos Mais uma vez também Embora eles já tenham estudado Bastante as regras A gente tem seis minutos De debate a partir de agora Quer dizer, três minutos Para cada um deles Seu cronômetro Está à sua frente E o seu também E eles farão A gestão do tempo Se falarem por três minutos direto Aí o outro vai ter que falar também O ideal É que eles vão Passando a bola um para o outro Eu só vou interferir Se houver algum problema aí Se não conversem A partir de agora Por seis minutos Começando com o senhor Sebastião Mello Eu acho que a política De assistência social É um conjunto de ações Hoje são duzentas mil famílias Que são atendidas mensalmente Numa rede conveniada De mais de duzentos e setenta convênios Feito pela FASC Num orçamento de duzentos e oitenta milhões Cujo governo federal Coloca apenas quatorze milhões É devedor das cidades Os moradores de São Serru É um problema hoje mundial E também da nossa cidade Tem uma resistência enorme de parcela Dessa população De acolhimento Nós temos os abrigos Os albergos Os centros pop Tem parcerias Tem equipamentos próprios A questão da garoa Deputada Maria Foi a mesma Que o Conceição contratou E que depois do episódio Rompeu Ganhou uma licitação Hoje não tem mais ninguém lá Nós rompemos esse contrato Estamos buscando outras parcerias Mas esse é um desafio enorme do Brasil E nós não vamos desistir de nenhuma pessoa Se o senhor recebe menos recursos Do que deveria do governo federal É porque não tem projetos Eu vou inverter essa relação Eu tenho experiência de trabalho Como disse Fui ministra Deputada federal Ainda sou Da mesa diretora Fui vereadora dessa cidade E ajudei a construir A política de assistência social do Brasil E do município também como vereadora Acredito que o município pode fazer mais Não pode lavar as mãos O senhor não implementou Por exemplo Uma política nacional de assistência social Que é o moradia primeiro Que é o atendimento E a garantia de ir para uma residência O senhor escolheu A pousada garoa O Conceição nunca alojou um médico Porque fez o convênio Para alojar médicos Residentes E eles não quiseram ficar lá E aí não pagou um tostão Mas o senhor pagou milhões Para a pousada garoa Eu acho até que valeria a pena Uma prestação de conta sobre isso Porque vidas Ceifadas E milhões de reais Pagos a um complexo Da pousada garoa Que nunca teve competência Para fazer o alojamento Que aliás o secretário viajou Foi para a Europa Olha deputada Vocês governaram a cidade De 16 anos Eu quero dizer que Esta política de contratar Sabe quando é que ela começou? No governo do Tarso Gerro Ela veio até 2014 Teve um intervalo E começou em 2020 Sabe por que que se contratou Ou agarou Ou outra? Porque tem pessoas que resistem Qualquer regras Porque um abrigo Um albergo Uma casa de passagem Ela tem regra Para a hora de almoçar A hora de jantar A hora de dormir E o voucher As pessoas vêm lá e dormiam Então na verdade Se ganhou uma concorrência Uma empresa que participou De uma licitação Como o Conceição fez Houve uma tragédia Triste, lamentável Agora não dá para dizer Que a senhora Não tem responsabilidade Essa política de acolhimento Começou no governo Tarso Gerro Agora, a política de assistência É maior do que a questão Dos moradores Que estão de rua E o governo federal Sim, é muito devedor Porque discursa muito E entrega pouco O senhor Eu realmente fico estupefata Que o senhor Queira transferir A responsabilidade Da pousada garoa Para mim Como assim? Que responsabilidade Eu posso ter Se o senhor É o gestor da cidade Quem é o prefeito? O prefeito é o presidente Lula? O prefeito é o governador? O prefeito é o senhor Há que parar De transferir responsabilidade Em tudo privatiza O senhor deveria ter criado Política pública Para a população Em situação de rua A pobreza de Porto Alegre Aumentou muito Nós temos 80 mil pessoas Hoje vivendo em áreas de risco E o senhor Desmontou o sistema De assistência social Não considerou O conselho municipal De assistência social Criou uma secretaria Para disputar com a FASC Ao invés de aproveitar Aquilo que veio de antes O governador Porto Asogenro E esse prefeito Não foi no governo dele E nos governos nossos Que concluíram Sua jornada Em 2004 Que 11 pessoas Morreram Numa pousada Há instituições sérias Como o Dias da Cruz Da comunidade espírita Instituições católicas Instituições evangélicas Mas o senhor optou Por uma contratação privada Um negócio Que na verdade Visava o lucro E que fez Arapucas Que levaram 11 pessoas A morte Acho que o povo de Porto Asogenro Me conhece bem E sabe que eu não sou Um governo que transfira Responsabilidade Nos momentos mais difíceis Dessa cidade Eu sempre estive na linha de frente Eu não sei Onde a senhora estava Agora eu quero dizer o seguinte De pobreza entende O seu governo Que prometeu picanha Para o povo E não chegou nem Contra filé Então vamos parar com isso O orçamento da União É grande E o processo federativo Tem que ser cooperativo Eu quero dizer o seguinte A política de acolhimento Nós vamos licitar Novos espaços Verificamos a pousada E rompemos o contrato Como vocês romperam Na madrugada Fizeram o contrato Depois que veio o processo Vocês romperam o contrato Eu só tenho que reconhecer Que o Conceição Fez o mesmo sistema Que é governado Pelo seu partido Nós não podemos ser Irresponsáveis Num processo eleitoral O Conceição Assumiu esse contrato Lá no governo Bolsonaro Que é seu apoiador Não é verdade Contra a democracia Sim 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 é bom O senhor Aferir Agora eu quero lhe dizer Que o senhor Seguiu pagando O Conceição Não pagou um tostão Por que o senhor Seguiu pagando A pousada garoa Depois das 11 mortes Deputada Maria Esse processo Depois que aconteceu Esse triste episódio Nós montamos Uma força tarefa São várias pousadas Interditamos várias pousadas E rompemos o contrato E rompemos o contrato E também busca de alternativa Só que as pessoas Continuem morando na rua O senhor não tem Outra alternativa Acabou o tempo Do candidato Melo A candidata ainda tem 35 segundos O prefeito Melo Não tem alternativa Para a situação de pobreza Quando ele fala Que o governo federal Conhece pobreza Conhece a superação Da pobreza Vejam que aquelas pessoas Que tiveram suas casas Alagadas Receberam Na sua maioria 5.100 reais Do governo federal O estado também pagou Uma parte Fez a sua parte O município Nada Não entregou nada Desamparou as pessoas Que tiveram suas casas Alagadas O senhor A senhora Mas o pior Aquele que não tem nada A criança que está na rua Só recebeu como caminho A pousada garoa Um caminho da morte É muito triste Não gostaria de dizer isso Mas é a realidade Assim fechamos Essa primeira rodada De resposta Das perguntas da produção E debate De seis minutos Assim vai funcionar agora Próximo a responder Ao candidato Felipe Camosato Deixa eu tirar Uma das perguntas aqui O senhor já pode Se posicionar A pergunta é a seguinte A operação do sistema De proteção Contra cheias De Porto Alegre E a tomada De decisão Em caso de eventos Climáticos extremos Dependem de uma previsão Do que vai acontecer Hoje os alertas Meteorológicos Vêm de dados Do estado E da União Como a prefeitura Numa eventual Gestão sua Vai lidar com Essa situação Que exige interação E coordenação Entre os poderes O senhor tem Um minuto e meio Para a resposta A partir de agora Perfeito Andressa Eu acho que esse é um tema Que é urgente Para o estado E também para todos os municípios Que integram a bacia Do Rio Guaíba A gente teve Nesse caso Da enchente de 2024 Um grave problema Um grave problema De réguas de medição E todas aquelas ferramentas Muitas delas foram cobertas Se não levadas Pela própria enchente O volume de água Foi muito significativo E isso Obviamente prejudicou Também que a gente Tivesse uma previsibilidade Do tamanho da cheia Na cidade de Porto Alegre Eu entendo que nós Precisamos trabalhar Junto com o estado Para que essas ferramentas De medição Possam ser recompostas Inclusive instaladas Em cotas superiores E que a gente possa ter Um sistema de alertas Mais eficiente Para a população Eu defendo que o sistema Possa inclusive fazer Com que a gente tenha Alertas de SMS E alertas de notificação Para as pessoas Onde nos seus aplicativos Do celular Ou mesmo No rádio Na televisão As pessoas possam ter Um mapa Quando clicarem Num link De um alerta Possam ter um mapa Onde tenha a mancha De possível alagamento No caso de um alerta De alagamento Que já mostre Naquela cota prevista Onde é que a água Vai chegar ou não Para ela saber Se vai sair ou não Porque muita gente Não saiu das suas casas Porque não acreditou Que a água chegaria Porque o volume Foi imenso E nenhuma ferramenta De alerta Conseguiu dar Essa concretude Do alerta Fazer com que as pessoas Confiassem que era Preciso sair de casa E isso fez com que Muita gente perdesse tudo Nós trabalharemos Junto com o Estado E faremos também No município de Porto Alegre A medição correta E faremos essa transferência Na medição Dos dados técnicos Para os mapas Para que as pessoas Fiquem Consigam saber De maneira muito fácil O que vem Com quem o senhor Quer debater Sobre esse tema Maria do Rosário Candidata Maria do Rosário Pegue seu microfone Por gentileza Mesmo esquema Três minutos Para cada um A senhora Começa respondendo Eu peço Que se mantenham Nesse tema Que é prevenção Das cheias Das enchentes Aqui em Porto Alegre Seu cronômetro Está lá Valendo a partir de agora Seis minutos de debate Obrigada pela questão O mais importante Aqui é tratarmos De um complexo De iniciativas É preciso agora Que tudo foi desmontado Em termos de No tema da proteção Recuperar o sistema Que é um sistema robusto E a partir do sistema Recuperado Ir construindo O governo federal Já colocou Mais de 5 bilhões O que não pode Perder dinheiro É preciso ter Uma engenharia adequada Contratar adequadamente E eu estou propondo Recuperar a inteligência Instalada da prefeitura Que existia Com o departamento De esgotos pluviais E com o DMAI Para garantir As obras adequadamente Fazer o projeto Para a zona sul Que não era adensado Quando foi feito A construção Do sistema Contra as cheias E fazer a limpeza Que é o que não foi feito Felipe É preciso fazer Hidrojateamento Limpar bueiros Garantir que funcionem As casas de bomba Melhorar a situação Das comportas Do muro Tem coisas básicas E não deixar De lado O tema Do saneamento E o tema Principalmente Da drenagem Arroios internos Também tem que ser cuidados Essa é a minha resposta Sobre um complexo Eu só complemento Com uma coisa O lixo Muito lixo na rua É lixo dentro do bueiro Vamos sair dessa marca Vergonhosa De menos De 3% De reciclagem Nós tivemos Deputada Maria do Rosário Nós tivemos Alguns problemas graves Que não são apenas De manutenção A senhora tem dito Em manutenção Mas como é que se faz Manutenção Num dique Que não foi construído Na Asa Branca O governo Não deu 5 bilhões de reais Ele prometeu 5 bilhões de reais Aliás O governo federal Tem prometido muito E entregado pouco São cerca de 25% Pelos levantamentos Da GZH Mais recentes Que eu tenho lido Que foram efetivamente Entregues das promessas Feitas pelo governo federal Aliás Poderia ter ajudado mais Inclusive se o governo Lula Não tivesse vetado Seu projeto Que isentava IPI E ICMS Para a linha branca E de eletrodomésticos Mas embora a senhora Tenha aprovado Com o apoio da bancada gaúcha O governo Lula vetou Esse projeto Fazendo com que Aqueles que perderam tudo Tivessem que pagar imposto Sobre isso também E no sistema de proteção Contra cheias Eu entendo que nós Precisamos atualizar as cotas Construir os diques Que não foram construídos Em mais de 50 anos Inclusive nos 16 Que a administração petista Teve a oportunidade de fazer E não fez E o hidrojateamento Não vai evitar Que a água passe por cima Do dique do Sarandí Na Nova Brasília Onde faltou 2 metros de altura O Sarandí só inundou Porque em mais de 50 anos Nenhuma das administrações Nem do PT Nem do PDT Nem do PMDB Nem mesmo na época Do regime militar Nenhuma administração Viu que o projeto De 1974 Não tinha sido executado Como deveria E precisava ter dique Nessas regiões Aliás Lá no Sarandí Nas comunidades Onde não tem dique Elas foram instaladas Desde 1980 Portanto Durante todos esses governos De todos os partidos Dos demais candidatos aqui Vocês se omitiram Em fazer o que deveria ser feito Bem Aquela região do Sarandí Ela realmente precisa Do segundo dique E está assegurado No PAC Bem se ver Me permitam dizer isso Felipe Me desculpe Porque eu sei que tu És administrador Eu te respeito muito Mas é o seguinte O orçamento federal E a mobilidade No orçamento federal Não é algo tão rápido assim É preciso trabalhar Para garantir Isso foi garantido Em tempo recorde Porque diferente Da prefeitura De Porto Alegre Que poderia ter agido Para prevenção A água teria entrado Mas não Na mesma proporção Ela teria entrado No Sarandí Em parte dele Mas a região central O Menino Deus A cidade de Braxa Praia de Belas O Maitá Farrapos Tudo entrou por dentro Dos bueiros E das casas de bomba Então eu considero Absurdo Que as casas de bomba Não sejam realmente Protegidas E não tenha sido Sequer contratado O gerador É uma leniense Uma negligência Da atual gestão Que não pode mais acontecer E eu proponho Um complexo de questões Como é que se contrataria O gerador E o gerador Resolveria o problema Nas casas de bomba Se elas estavam todas inundadas O gerador teria que ser colocado Felipe Antes de inundar Mas a água subiria E não daria o gerador Se o prefeito tivesse feito A parte dele com a comporta Feito a manutenção Não inundaria As comportas não fecharam Embaixo Não foi feita a manutenção Felipe A razão de entrada da água Para a razão de saída Da drenagem Entrava em torno de Pelo que a gente pôde projetar Com engenheiros Que nós conversamos Cerca de três vezes mais água Do que o sistema de drenagem É capaz de tirar da cidade Porque na comporta 14 Ali no sertório A água foi derrubada Pela pressão da água Do Jacuí Que vinha ali Com cerca de quatro metros e meio De altura de cota Ela deveria suportar Seis metros de altura Isso não é o sistema de drenagem Que resolveria Como é que resolveria isso Com gerador na casa de bomba Nós não somos engenheiros Mas de toda forma Todos aqueles com quem eu conversei Indicam objetivamente Que isso tem que ter As casas de bomba Tem que ter autonomia Antes de alagarem Sempre foi assim O único momento que alagou Foi agora Não foi Na verdade fazem aí Vários anos Que alagam De maneira recorrente Inclusive Esse é um dos problemas O investimento em drenagem Que precisa ser feito De onde vai tirar o dinheiro Para fazer esse problema Essas obras de drenagem Nós temos aqui Dois projetos O do Felipe e do Melo Que trabalham juntos Pela privatização do DMAI O meu contra O dele Assim fechou o tempo Da candidata Maria do Rosário O candidato Felipe Camosato Ainda tem 54 segundos Olha eu entendo Que o discurso fácil A ser feito É esse discurso Que a Maria do Rosário Acabou de fazer Que eu e o Melo Trabalhamos contra a cidade E a favor da privatização A verdade é a seguinte Ela está falando No seu plano de governo De retornar com o DEP Fez O DEP fez Na história recente O seguinte Ele superfaturou Contratos de limpeza De boca de lobo Isso foi um escândalo De corrupção Que levou gente para a cadeia Na administração do Fortunati Com o vice Melo E um escândalo Onde a gente teve Um problema de drenagem urbana Que segue até hoje Voltar com o DEP Não é garantia nenhuma De que a gente vai resolver Nem o problema de drenagem Nem o problema de fiscalização Da manutenção Afinal de contas Os engenheiros Que assinaram a cartinha Que a senhora tem utilizado Politicamente Eles já comandaram o DEP E não viram Que faltou um DIC E na Zabranca Não viram que o DIC Da Nova Brasília Faltou dois metros de altura Não viram vários Dos problemas Que a gente acabou vendo Na prática Quando a água chegou Dentro das casas Portanto O discurso fácil Não é o meu objetivo Meu objetivo É resolver os problemas Usando dados e evidências E assim Fechamos mais Uma rodada de debates Agora quem Responde a pergunta Que eu vou sortear Que eu vou tirar da urna Nesse momento Por ordem já sorteada antes É a candidata Juliana Bresola A senhora já pode se Posicionar aqui no estúdio Por gentileza Quem está nos acompanhando Em live Consegue também Ver os cronômetros Funcionando Seu cronômetro Está ali à sua frente A pergunta é No começo de setembro Havia 3 mil crianças De 0 a 3 anos Aguardando por vagas Em creches em Porto Alegre Como zerar Esse déficit de vagas E em quanto tempo A senhora conseguiria fazer isso Como E em quanto tempo A partir de agora Um minuto e meio A educação Sofre uma crise Tremenda Na cidade de Porto Alegre Além Dessa fila Para creche Porque na verdade São mais de 3 mil Crianças Que estão fora da creche Porque Essas 3 mil São as notificadas Mas a gente sabe Também Que tem Muitas mães Que sequer Registram Um pedido de creche Porque já sabem Que vai ter Esse pedido negado E esse direito É um direito Constitucional Da criança Fora isso A verdade é Que além de ser um direito A gente sabe Que para o desenvolvimento Da criança É muito importante Ela frequentar uma creche Nós vamos enfrentar Esse problema Com muita coragem Com muita determinação Porque nós não acreditamos Por exemplo Numa cidade inovadora Ou com desenvolvimento econômico Que tenha o índice Do IDEB Que tem Então nós vamos enfrentar a fila Vamos zerar essa fila Como? Olha Tratando bem o dinheiro público Já dá para colocar A metade dessas crianças Na creche Eu digo isso porque As denúncias de corrupção Que tiveram na secretaria Os livros Que não chegaram Só aquele valor O valor dos livros Já dava para acabar Algumas creches Que ficaram inacabadas E o número seria Mais ou menos Perto de 3 mil Mil e poucos alunos Já estariam dentro da creche Se tratasse bem O dinheiro público Com quem a senhora Quer debater? Eu quero debater Com o Sebastião Melo O candidato Sebastião Melo Pode se posicionar Por gentileza Também aqui no estúdio É a mesma coisa 3 minutos para cada um O senhor começa E teremos no total 6 minutos de debate Sobre esse tema Vagas para crianças E educação em Porto Alegre Valendo Acho que o principal papel Do governo local É o ensino infantil Tem outros papéis Nós quando assumimos A prefeitura Tinha um déficit De mais de 10 mil vagas Em Porto Alegre De 0 a 5 O nosso governo Aumentou Nas parcerizadas Que são 220 Creches parcerizadas Em ensino infantil E lançamos vários editais E o mercado respondeu Nós compramos vagas Para mais de 7 mil Crianças de 0 a 5 E tem um déficit sim De 3 mil E o nosso compromisso É de zerar esse processo No segundo mandato Ou seja Nós temos autoridade Para falar disso Porque quem colocou 7 mil crianças na rede Em 3 anos E meio Quase 4 anos Tem autoridade Para falar disso Agora Evidente que o desafio Da educação Vai além da educação infantil Porque nós temos hoje O IDEB baixo Que vem Antes do começo do IDEB Que é a prova Brasil Que passou por vários governos Eu reconheço isso Reconheço isso Agora Você para resolver um problema Você tem que reconhecer Então se for prefeito Eu vou Tomar novas medidas Para melhor Porque não se justifica O IDEB de Porto Alegre Que bom que tu concorda Que não se justifica Eu também não vejo Nenhuma justificativa Mas eu preciso te dizer Melo Que os teus números São questionáveis São questionáveis Agora Eu não entendo Tu foi vice-prefeito Ficou 4 anos Como vice-prefeito Já está 4 anos Agora também como prefeito Não conseguiu resolver A totalidade Agora tu diz Que vai resolver A outra questão Que eu acho Que é muito importante Na educação Que a gente encare De verdade Com coragem Até para dizer Que essa cidade É uma cidade Que tem muito desenvolvimento Econômico É muito importante Que a gente tenha Uma mão de obra qualificada Quem que nós vamos oferecer Para trabalhar Qual vai ser a mão de obra Que ela está preparada como As nossas crianças Estão sendo preparadas Não A gente sabe que hoje Infelizmente Porto Alegre Amarga Uma posição Vergonhosa Que é a penúltima capital Do IDEB E assim O problema é do Brasil O problema é do governo federal Eu não sei Eu particularmente Se tiver a chance De ser prefeita Da minha cidade A cidade que eu nasci E escolhi para viver Eu quero dizer para vocês Que a educação Vai ser tratada Como prioridade Mas não é só discurso Muita gente gosta De falar de educação Esse discurso Ficou um discurso universal Todo mundo defende educação Mas na hora de fazer Tem muita dificuldade Porque diz o que Ai é muito cara A escola de tempo integral É muito cara Como é que vai fazer A escola de tempo integral Meu avô Leonel Brizola Dizia Cara é a ignorância E mais cara ainda É a gente saber Que as nossas crianças Não estão aprendendo Adequadamente Nós temos a proposta Da escola de tempo integral Que é diferente Do contraturno Melo Não sei se você conhece A diferença da escola de tempo integral Para o contraturno Mas a escola de tempo integral É uma escola De 40 horas O professor fica 40 horas E o aluno Não é opcional Para ele fazer Oficina de tarde É obrigatório E também não se trabalha Com voluntários Na escola São professores Bem pagos Primeiro deputado Só não pode se ausentar Desse debate O Colares Que eu tenho muito respeito Foi o governo Dessa cidade Fortunati Foi louvado Por vocês Aliás No governo Fogaças Também o secretário De educação Foi indicado Pelo PDT Então Essa também É corresponsável Nesse debate Eu não sou contra Educação Tempo integral Agora só tem que dobrar O número de escolas Tem 99 Tem que construir Mais 99 Onde é que vai tirar dinheiro? Teria que contratar O dobro de professor Então esse é um processo Gradativo Hoje tem 60% De turno inverso E o nosso compromisso É chegar a 100% E o contra turno Ou turno inverso Ele tem um papel importante De aprendizado Tem um papel importante Também da cultura Da atividade esportiva Agora A escola Também é um espaço Que nós precisamos Cuidar mais da pedagogia Nós defendemos Uma parceria Público-privada Que já está No tribunal de contas Que é transferir Reformas Novas escolas Para a mão De quem não cuida Da pedagogia Porque hoje você cuida Mais desse sistema Que é da pedagogia Então tem muitos desafios Pela frente Agora Só tem uma maneira É reconhecer E fazer diferente E eu Se for prefeito Vai ser o primeiro Tema que eu vou debater Para escolher um secretário Junto com as entidades Vai ser o secretário Da educação Pois é O que é bom E isso eu quero Eu quero falar para ti Inclusive Tudo que tu fizer de bom Que tu fizesse de bom No teu governo Com certeza tem Coisas boas Eu vou manter Agora Eu vou me responsabilizar Por tudo aquilo Que der errado Eu fico só te escutando E fico pensando Gente O Melo Tudo que é bom Foi ele que fez Agora tudo que deu errado No governo dele A culpa pode ser Do governo estadual Do governo federal Enfim A culpa é Como eu vi esses dias Na Zero Hora Da mãe do Badanha Mas não é a culpa dele Eu vou chamar Para a minha responsabilidade Inclusive Vou ser responsável Pelos secretários Que eu escolhi A culpa vai ser minha Se der errado Se ele não trabalhar direito Olha deputado Acho que a senhora Está olhando no espelho Acho que o povo de Porto Alegre Me conhece muito bem Me julgou na eleição passada E vai me julgar de novo Eu sou responsável Sim Um prefeito Que tem atitude A senhora está confundindo Posicionamento Com atitude A senhora não quer vir Para esse debate Porque a senhora É corresponsável Pelo debate de educação E a senhora Quer negar essa questão Ou a senhora não teve Papel O IDEB de Porto Alegre Está abaixo agora Ou nos governos Que a senhora também comandou Foi melhorado o IDEB Eu nunca comandei Nenhum governo Eu nunca fui prefeita De Porto Alegre Inclusive estou pedindo Para a ti Que está nos escutando Essa chance Para tu ter uma prefeita Que se responsabilize Pelos erros Pelos acertos E que não terceirize A responsabilidade Porque aqui A culpa é de todo mundo Fechou seu tempo Juliana Brizola Aliás a cada eleição Só arruma uma parceria Adversar de onde Aliado de hoje Esse é o seu jeito De governar Então acho que nós temos Uma diferença muito grande Ah sim Fechou o tempo De seis minutos O senhor pode continuar aqui Nessa outra posição Porque é o senhor Que vai responder agora A última pergunta Que temos aqui na urna Que é a seguinte Candidato Sebastião Melo Desde 2020 A Prefeitura de Porto Alegre Tem subsidiado O transporte público Para conter o aumento Da passagem de ônibus Se o senhor for reeleito Seguirá fazendo aporte Financeiro no setor E qual o seu plano Com prazos E verba Para melhorar o serviço Para o usuário O senhor tem a partir de agora Um minuto e meio Para a resposta Andressa Um sistema de mobilidade humana Ele tem que ter qualidade Tem que ter integração E tem que ter uma passagem Que caiba no bolso do cidadão Isso não é realidade do Brasil E também na cidade Que eu governo Nós tomamos algumas decisões Do início do governo Primeiro foi de reduzir as isenções Para quem tinha condições de pagar Os cobradores retirados gradativamente Porque ele tem um peso na passagem E também privatizar a Carriz Porque a Carriz Era uma empresa pública Que dava enorme prejuízo Para a cidade De 5, 6 milhões todo mês E interferia no valor da passagem Essas decisões Nos levou também Uma condição De ter uma passagem menor O sistema quebrou na pandemia O sistema quebrou na pandemia Escancarou totalmente Antes da pandemia Na pandemia escancarou totalmente E hoje não tem prefeituras médias E grandes Que não subsidia A passagem Para o cidadão Não é dinheiro para o empresário O sistema tem 250 milhões De isenções 100 milhões Advém dos 65 mais Que os governos da República Não pagam Nem este Nem os outros Aliás o Bolsonaro Botou 25 milhões Quando foi presidente No último ano Então nós vamos criar O SUS do transporte coletivo Com corresponsabilidade E ter frota elétrica Ter mais horários Mas se eu for prefeito Eu vou fazer um esforço enorme Para manter a passagem Em nome do trabalhador Em nome dos micro negócios Porque isso aquece a economia Portanto esse é o meu compromisso Se for reeleito prefeito de Porto Alegre E quero convidar Para debater comigo Maria do Rosário Bom que o senhor já aproveitou Essa é um minuto e meio Para escolher com quem vai debater Então a candidata Maria do Rosário A senhora que começa São três minutos de novo Para cada um Somamos seis minutos A partir de agora valendo Quem está no ônibus agora Sabe que a propaganda Do prefeito Melo Não está dizendo a verdade Quando fala que melhorou O ônibus virou lata de sardinha Não passa no horário Não cumpre tabela de horários Na maior parte das linhas E foi retirado na pandemia De muitas regiões da cidade Mais distantes do centro E não retornou Eu tenho uma proposta Totalmente diferente É preciso trabalhar A qualidade do transporte coletivo E quero dizer para vocês Que é preciso maior transparência Porque quando o prefeito Diz que a passagem não aumentou Ele quer dizer que não aumentou Para quem está pagando Ali na hora Mas aumentou Porque a prefeitura Está pagando mais E paga esse ano 130 milhões Ou em torno disso E isso é do público Isso é dinheiro público Olha deputada Acho que a senhora Está devendo uma explicação A cidade de Porto Alegre E quero dar A senhora anunciou No seu plano de governo Durante o dia Fez uma coletiva Dizendo que ia criar Uma taxa de imobilidade urbana Depois Um dia Eu vi pelas 10 da noite E a senhora publicou Na rede Dizendo Acabou com a taxa Depois a senhora Diz que ia dar Passagem zero Para as pessoas Sabe quanto é que custa O seu De transporte em Porto Alegre Deputada 750 milhões Sabe quanto é Que o investimento No melhor dos momentos Da prefeitura Meio bilhão de reais Como é que a senhora Vai dar passagem zero Deputada Explica para a população Uma cidade Tem que ter vontade De fazer as coisas Para melhor Muitas cidades do Brasil E do mundo Estão falando em tarifa zero E aqui em Porto Alegre Tramita projeto Do Robain Aliás do pessoal E tramita também Na Câmara dos Deputados A proposta Não é nova taxa E eu mudei lá no texto Para responder justamente A desinformação Do candidato Mel A proposta É que quem Paga o Vale Transporte A empresa que paga O Vale Transporte Transfira Ao invés de pagar O Vale Transporte Contribua em um fundo Municipal De transporte coletivo E a gente vai conseguir Ter tarifa zero Quando somar Este fundo Com os 130 milhões Que o senhor deposita E nem cuida Da qualidade Apesar de pagar Tão caro Para as empresas De ônibus De Porto Alegre A pergunta é Deputada Maria Zosar Ninguém pode ser Contra tarifa zero Eu quero saber Quem é que vai pagar A conta O seu governo Por exemplo Se botasse O 65 mais Que é uma lei Constitucional Sabe quanto é que podia Ser a passagem de Porto Alegre Quatro reais Então primeiro A senhora paga a conta Vai lá e fala Com o presidente Lula Para pagar a conta Primeiro Aí a partir daí Já tem uma passagem melhor Quer dizer o seguinte Não tem almoço De graça Eu acho que isenção Tem que ser Para quem precisa A senhora está dizendo Por aí Que eu cortei Tirei passagem Dos estudantes Eu não tirei A lei Diz que quem tem necessidade Comprove no cadastro único Que na sua renda Ele vai ter Agora você acha justo Que um cidadão Um jovem Que estuda na PUC O pai ganha 30, 40 mil Ele tem que ter passagem de graça Eu não concordo com isso Isenção tem que ser Para quem precisa Nem todo jovem Que estuda na PUC O pai ganha todo esse salário A grande maioria Ganha pouco Está pelo ProUni Na PUC Na Unicinos E está lutando Para pagar mensalidade Às vezes atrasada Então é importante sim Ter passagem escolar O prefeito Melo E os seus aliados Retiraram a passagem escolar A minha geração Teve passagem escolar Era meia passagem O prefeito Melo Tirou também os cobradores Essa retirada dos cobradores Sobrecarregou o motorista As pessoas com deficiência Não conseguem Olha gente Eu quero me dirigir Às pessoas com deficiência Que querem entrar Dentro do transporte coletivo Com adequação Eu sou autora dessa lei No município E o senhor Desestruturou o sistema Sobrecarregando cobradores E repassando 130 milhões Que é uma caixa preta Que ninguém sabe Para onde vai o recurso Caixa preta Foi no seu governo Depois da Idade Média O único imposto privado Que eu conheci Foi o plus tarifário Que o seu governo Do PT criou Para botar dinheiro Para os empresários Esse foi o que aconteceu Nessa cidade O dinheiro que eu boto É para o povo O povo tem uma passagem Mais barata E quer dizer que Vou continuar botando Recurso público Nós botamos agora 12 ônibus elétricos Com dinheiro público Que não é financiado Que não é do governo federal E vou buscar no BNDES Dinheiro para mudar a frota Sustentabilidade passa também Pela matriz de mudança Que nós precisamos Tanto O grande gás carbônico Vem da onde? Vem dos carros Vem dos ônibus Então nós vamos Continuar trabalhando Nacionalmente Para criar o SUS do transporte Se o governo federal Não pode botar dinheiro Então que ele tira os impostos Que o governo do estado Tira os impostos Que venha refletindo O valor da passagem E volto a dizer Tem que haver A integração do transporte Coletivo metropolitano também Bom, tudo o que o senhor está dizendo Que deve ter Poderia ter feito Com o prefeito Não fez Poderia ter integrado Poderia ter trabalhado Poderia ter se preocupado Com o jovem do ensino médio Que em Porto Alegre É o que mais está Deixando a escola Em todas as capitais brasileiras O senhor Acredita Que pode fazer Alguma coisa melhor Do que fez até agora Deputada A senhora deveria criar Um banco central Municipal Pelas promessas Da fazenda Porque não tem dinheiro Para tudo Deputada Quem vai disputar Uma eleição Para a feita Tem que saber O tamanho do orçamento E como fazer Não tem Dinheiro Não dá em árvore Eu quero dizer Que eu não tirei Passagem de estudante Agora tem que comprovar Que tem necessidade Segundo Ampliei o Vai Escola Que é um projeto importante Para o ensino infantil Também Para as mães Levar os filhos Então Esse é o nosso jeito De governar A senhora É fazer crítica Não senhor Eu tenho uma visão prática Eu sou uma pessoa de ação E que conheço a gestão pública Sou mestre em educação Doutor em ciência política E vejo as dificuldades Que o senhor tem de gestão Porque não observo O interesse público Por exemplo No ônibus Que está muito ruim A senhora Quer reestatizar a Carris Se depender da senhora Só quer reestatizar Inclusive A lancheria do parque Se defender da senhora O pontal do estaleiro Não tem de sair saído O parque da harmonia Que foi beleza Não tem de sair saído Então aqui É um momento de dizer Nós temos projetos Completamente diferentes Eu sou pela Fechou seu tempo Sebastião Mello 11 segundos Para a candidata Maria do Rosário Parceria Quando o prefeito Mello fala É na verdade O nome da privatização Eu vou ser uma gestora Que vai fazer Diálogo com o setor privado Mas o meu interesse Não será privado Será público Bom Assim fechamos Esse primeiro bloco Com esse último debate Eu quero agradecer Aos senhores candidatos Que se mantiveram Nos temas propostos Olha Não é fácil Rosane Kelly Rodrigo Giane Stout Que estão aqui Acompanhando Os nossos ouvintes Também Normalmente Isso não acontece Vou até quebrar O protocolo aqui Para comentar Isso contigo Não é Rosane Parabéns Tem visto o debate Que vocês foram Primeiro muito Corretos As cadeiras Estão pregadas Não precisamos Pregar as cadeiras Felizmente Um debate em altíssimo nível Um debate de alto nível É isso que a gente espera Propostas Então vamos continuar Assim nos próximos blocos Temos mais dois blocos Nós vamos para um rápido intervalo Quem está na live Segue conosco Porque a Kelly Matos O Rodrigo Lopes Vamos trazer um pouquinho Dos bastidores Nós voltamos em quatro minutos